Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Somos até o 1800, mas poderia ser até hoje. Somos em Sicília, pode ser em qualquer lugar. Se me amora de outra pessoa, essa pessoa é Sara. Angela! Para te parece tudo fácil. Então, o grande amor de Angela, desde as crianças, elas se conhecem. É também interessante trabalhar com as crianças para continuar com o personagem. Com Donatella, nós fizemos muitas provas. Não crescere mai, que depois diventi possível. Não crescere mai! Não fizemos muito a análise do personagem de Sara. Tivemos mais de ativar a minha parte instintiva. Porque a força do personagem é a natureza com que afronta esse amore. É só um estudo, visto com ambiguidade, visto como um scherzo da natureza. Ela é perfetamente inutilizada com essa natureza, que, segundo a mim, é o verdadeiro protagonista. O paisagem siciliano é o verdadeiro protagonista do filme. A saúde aí, principalmente, na cidade. A cosiddetta área de Sicília. I porra, eu não quero uma vida. O que vida você quer? Não sei. Mas não é assim, é sempre tudo igual. Ou nós somos iguais. Não é possível amar com uma liberdade. Em um período como esse, o nosso, em que a família se torna contra, e também também o país... Não tem uma terça. Ação! Dov'este? Dov'este? Você sentiu? Onde está você? Mola uma cigareta que é um masqueiro. Se você não é um masqueiro, talvez você tenha conseguido comer. Mas a sua mãe, você fez isso mesmo? Eu tenho a ração, eu tenho a vergonha! Toma a sua mãe. Uma mãe, me ajuda. Para mim, me ajuda! Para mim, me ajuda. Deixar de Deus nesses, eu não nem dou o meu filho. Deixar de Deus nesses! Não. 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 Bello, não é? E Tommaso? Que ele está fazendo rico. Que fazer? Não vim! Devo voltar a casa. Eu sou Tommaso, promesso esposo de Sara. Fim da pequena. Ele que está dentro de isola consegue também fazer uma pequena posição, não ser um escravo, em qualquer modo, da situação de recalhador. Por verdade, amor e por amor, decide, se posso dizer assim, sacrificar-se. Eu não o esposo. Tu faz o que eu digo. O salvatore é exatamente o que devemos procurar de não ser mais, como o padre. Credo que um motivo particular e profundo para ir a ver este filme seja o que é do respeito e da adoração para a passão. Credo que a passão deve ser o motor central da vida dos indivíduos. E credo que o prototipo de Angela no filme seja em plena linha com esta necessidade. É um tentativo de guardar o amor em um modo mais profundo, menos superficial, e de entender que e também ao amor vão sacrificar muitas coisas. E essa pessoa sacrifica muitas coisas ao seu amor adversário. Angela não volta mais. Dizem-me ao menos A CIDADE NO BRASILIU A CIDADE NO BRASILIU A CIDADE NO BRASILIU É seguro, mas... Não, não, não. Não, não, não. Então... Olha, olha, se ela está bagnando... Vai! É morto que fuma. Que sangue? Que louco, perdi? Agora todos gostam. Scusa. Que, com a pupa que está... Não é só dar verde rame? Não é forte. Ah, são bem recortes. Fala Polaroid. É... L'influenza é muito forte, com toda a parte de locais, onde ainda há o respiro do dolor das pessoas que atravessaram esses lugares. In particular, a Tonnara é um lugar que me tem muito emocionado, que me tem muito... do ponto de vista interiore, porque, segundo me, nos muros, nas portas consuntas, nas pareias plenas de história, quando se faz esse trabalho, que é muito vicino à arquimia, à stregoneria, ou certas formas, que, às vezes, também foram pulidas, com o roco, você consegue realmente evocar essa coisa, e eu acredito que que seja um motore robusto de um trabalho de pesquisa para um ator, através do mundo dos odores, passando entre capper e origano, talvez você pode encontrar a vela natureza das coisas. ... 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 Artes tão fundamentais, fotografia, regia, produção, atricas, que é uma coisa inusuale. E poderia ser uma experiência da repetir. 71, 5 anos antes. E com esse espírito, irmãos e irmãs, que nos avvamos a percorrermos cada passo para a retenção dos pecados do mundo. Bem, é bem legal. É a primeira vez que vi Valeria, eu pensei que, visivamente, éramos, quando tu pensas, duas mulheres completamente diferentes, mas também caráteramente somos muito diferentes. Então, à início, se essa coisa pode parecer difícil, porque como posso me aproximar a ela, como posso... Na final, era perfeita, porque somos absolutamente complementares, temos dois modos de aproximar-se também ao trabalho completamente diferentes. Eu penso que este filme racconta a liberdade, o tema principal é a liberdade, a liberdade de amar, a liberdade de ser, de viver, de um certo modo de decidir, de viver o que se sente. Se será algo nos tuos olhos violados, se será algo na vida, por que valga a pena, se será algo para saber a caminho, se será algo que volta, e que te fa partire agora. A te que te ne vai e diventi un'ossessione, A te que te ne vai e diventi un'invasione, a te que te ne vai e diventi un'ossessione. E terne minha obsessão. Legenda por Timotio